Um povo de fibra As águas douradas do rio Amazonas beijam várzeas e sementes de bonanças O povo do sol nascente deixou um legado ao povo caboclo Pra germinar nas manhãs uma nova canção Na vila Amazônia a juticultura resplandeceu E em Parintins o novo ciclo de fartura alvoreceu Juteiro tem a fibra da coragem E desafia a raia e furacé em Júlia Patoqueiro da Baixada São José O amor que sustenta esse povo de fibra O amor que sustenta esse povo de fibra Na vila Amazônia a juticultura resplandeceu E em Parintins o novo ciclo de fartura alvoreceu Juteiro tem a fibra da coragem E desafia a raia e furacé em Júlia Patoqueiro da Baixada São José É garantido É garantido O amor que sustenta esse povo de fibra É garantido É garantido É garantido O amor que sustenta esse povo de fibra É garantido É garantido O amor que sustenta esse povo de fibra É garantido É garantido É garantido O amor que sustenta esse povo de fibra É garantido É garantido É garantido O amor que sustenta esse povo de fibra